No momento Hermo Tari de hoje, vou falar do shampoo Multicereais 2 litros. Fica comigo! Olá, parceiro da beleza! Tudo bem? Esse é o Tudão! Super shampoo de 2 litros para atender todas as suas necessidades. Produto de excelente rentabilidade e qualidade mutare. Possui a ação hidra brilho, que irá oferecer uma limpeza efetiva sem agredir os fios. Possui formulação perolada e ação detangle, que facilita o desembaraço. Foi Tudão ficar com você! Curta e compartilhe! E até a próxima!